Olá senhoras e senhores, aqui é o Saipos e uma loja da Suíça trouxe um monte de novas listagens de produtos Veio Blade Burst Surgeon. Meus amigos, tudo isso aqui é original, é verdadeiro, já tem número de código de barra e tudo mais Vamos começar falando do Hollow Doom Sizer D6. A gente acabou de ver ele já sendo lançado a Takaraton E pois bem, o cara já tá aparecendo aqui. Isso aqui me lembra daquela vez, quando eu já vi o Kraken, K-Knight Listagem e tudo mais na Amazon há muito tempo atrás, onde parecia tanta coisa medieval Mal que parecia até que uma futura temporada ia ser nos tempos medievais de Beyblade Pois bem, Hollow Doom Sizer D6, esse é o nome do Bey do Daigo que vai tá vindo quando vier essa futura versão surge Talvez com sua ponta que seja o SPM, por exemplo, já que as pontas já são mais altas mesmo A mente já vai tá vindo com as aqui com metal e é bom ver que é mais um prêmio de Random Booster Vindo aqui, facilitado nas versões da Hasbro, não precisa tirar na sorte Eu sei que o meu Death Sighter da Takaraton, eu comprei meus boosters, tô esperando chegar E olha aqui que beleza. Se a mente vai ter metal em cima, eu não tenho muita certeza Já que afinal, o Brave Valtryek, a gente ainda não viu nenhuma pista dele A gente sabe que a base do Brave Rock Tabor não tem borracha Pelo menos a versão ali do Valtryek vai tá vindo com o lançador com faísca E esse não é o único Bey que é prêmio de Random Booster que vai tá vindo facilitado Porque o próximo, meus amigos, é o Abyss Devilous D6 A gente já viu demais Devilous, o Abyss Devilous tá vindo aqui com um nome sem nenhuma mudança E essa vai ser uma boa oportunidade de ver qual que vai ser o combo definitivo dele Afinal, a gente viu que a versão da Hasbro tá vindo com um chassi 1BD, né Que é o disco de Forja chassi versão roxa, que eu achei bem melhor do que um 4 e 1 turn Ali no final fica ali um pouco mais pesado A ponta Merger SPM, mas agora esse aqui eu acho que vai ser um combo completamente novo Afinal, o Mitchell Dax, ele vem com um One Dash e a ponta Destroyer H Então a gente poderia dizer que o combo oficial do Knockout Odin seria One Dash e Destroy Dash E aqui tá vindo a Beast Devilous D6 Muito bem, meu amigo, eu quero ver qual que vai ser o seu combo Talvez ele venha com o 4 turn e alguma outra ponta SPM inesperada Pode vir, por exemplo, metade de um combo em cada um Como que vão ser as cores desse cara? É o que a gente pode falar, por exemplo, do Colossal Luinor L6 Que eu tô botando aqui na tela, eu fiz, isso aqui é Photoshop, galera Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é um Photoshop que eu fiz Misturando o King Helios e o Longinus Então eu suponho que esse recolor vai ser mais ou menos desse jeito E também mais uma oportunidade de vir um disco chassi que a gente ainda não viu Uma ponta que a gente não conhece Poderia vir aqui, por exemplo, o 2SD Que até agora a gente não sabe como é que vai ficar o caso do Mirage Paffner Porque o que é que eu tô supondo aqui? Determinados Bs, eles ainda vão continuar não vindo por completo A gente tem o Mirage Paffner que tá vindo com a ponta Nafines Tá vindo com o disco de Forja Chassi, que é o nome que eu tô dando Que tá vindo com um AD Eu suponho que o 2SD vai sair em algum outro lugar E você vai ter de novo que comprar dois Bs Pra deixar o combo completo Do mesmo jeito que tá acontecendo com o Colossal Helios e o Super Hyperion Então eu acredito que isso vai acontecer pro Faffner também Pode acontecer pro B-Valtec VC Isso aqui é teoria, galera Mas um outro que a gente também não esperava É nada mais, nada menos que o Sr. Wyvron W6 Pois é, meus amigos Takara Tomy ainda não mostrou nada desse B Mas aqui nessa loja da Suíça a gente já tá vindo aqui Que tá vindo sim um Wyvron de uma vez por todas Vamos tentar imaginar o que é que vai vir nesse cara Imagina, eu tô torcendo tanto, galera Pra um Atomic Metálico Imagina um Atomic Metal e aqui vem um Atomic SPM A gente fica aqui na dúvida, é claro Como é que poderia ficar a ponta Charge Metal Talvez ficaria só Charge SPM Afinal, a ponta já tem Metal Então viria ali com o Metal do SPM Aqui pode acabar vindo com algum disco Chassi que a gente não conhece Afinal, o do Wyvron a gente só viu aqui Ele tá com um render novo exclusivo e aparecendo nas camisas Takara Tomy E a gente sabe que ele não ia ganhar uma render bonitinha assim à toa Então, eu suponho que ele vai tá vindo com algum tipo de Chassi com ele A versão Takara Tomy, por exemplo, pode vir com o Chassi do World's Freegan Já que ele tem Giro Livre e o Wyvron tinha também Giro Livre pode tá vindo aqui também Então, espero que a gente ainda tenha discos Chassi com as gimmicks dentro Porque por enquanto a gente não viu muito, a gente só viu um BD tendo ali a mesma mudança no Colossal Helios Mas o resto ainda é um grande mistério De fato, meus amigos, o Wyvron tá vindo aí Hasbro aqui, confirmando aqui praticamente do mesmo jeito que a gente viu o logo de Surge O banner lá na Amazon da Austrália E do mesmo jeito que a gente viu o Night, o Ogre e tudo mais Aparecendo na Amazon há um tempão Pois acontece isso de novo A gente já tá vindo aqui mais uma vez O Wyvron W6, Colossal Lunar L6 Abys Devils D6 e Hollow Doom Sizer D6 Nenhuma mudança, é Hollow mesmo Já tá vindo por aqui, galera Isto significa que provavelmente a Hasbro já tá com o nome completo de todo mundo Já decidiu os combos, os E-Colors É só uma questão de tempo de depois eles fazerem tudo direitinho Pintar, escolher os combos, fazer as artes E a gente imaginar que outras arenas vão tá vindo por aí Afinal, no anime a gente já não tá vendo aquela arena do formatão do plan que tão aparecendo Aquilo com certeza é uma arena nova da Hasbro que a gente não conhece E é claro, se a gente encontrar mais alguma notícia, galera Trazemos aqui pra vocês Eu quero que vocês comentem aí abaixo Que é que pode ser esses outros E-Colors Como é o caso aqui do Colossal Lunar L6 Eu imaginei ele em roxo Eu fiz aqui em Photoshop que não é verdadeiro não Mas que outros combos que a gente pode imaginar Você diga aí abaixo, galera Diga nos comentários gold do nosso último vídeo Que a gente fez no campeonato dos MX Na arena dos Limit Breaks, galera O Dash Stadium e o vencedor Foi muito inesperado Até a próxima e muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.